A CIDADE NO BRASIL 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 ENTRE parler A CIDADE NO BRASIL Em termosioso A CIDADE NO BRASIL Quando um homem de cabeça grande parou, eu lhe perguntei. O que é que você quer? Perguntou. O que é que você quer? Perguntou. Ele não disse palavras e continuou imóvel, então eu tive grande medo. Eu tomei um caminho transversal no campo e me pus a correr sempre reto até chegar em casa. Até virei a cabeça para olhá-lo uma vez mais, porém ele já tinha desaparecido. Chegando ao aldeia, eu chamei muitos jovens para lhe pedir que o procurassem nos campos. Mas essa procura não deu resultado nenhum. Depois desse acontecimento, meu avô ficou abatido. Ele tinha sempre medo e não chegou mais a se acalmar. Sua saúde foi de má pior e sua doença gravou sem cessar. Malgrado os cuidados que lhe foram dados, ele morreu em janeiro de 1972. Zhang Xuanzhou, 25 de julho de 1981. É preciso confessar que os acontecimentos são muito raros na China para evitar que sustassem murmúrios de desconfiança. O redator adjunto em exercícios de exploração, óbvio, não julgou ser bom publicar o caso do homem de cabeça grande na revista. Mas ele acredita que o acontecimento é verdadeiro. O homem de cabeça grande pode ser um robô espacial. homem brilhante, que Jung Zee, estudante da Universidade de Trabalhadores da Construção em Lanzo, província de Ganzo, teve um encontro com um homem preto, mas todo brilhante. Temendo de ser ridicularizado, ele tinha sempre escondido esse acontecimento secreto. Mas depois desses últimos anos, quando as pesquisas sobre os homens de extraterrestres se intensificaram, dia por dia, muitas pessoas aceitaram revelar seus segredos que tinham guardado por muito tempo. Foi isso que encolajou quem Jung Zee a mim fazer, tomar conhecimento de sua aventura. E esse relato. Minha inesquecível aventura. Sou estudante da Universidade de Trabalhadores de Construção em Lanzo, província de Ganzo. Depois de publicação, depois da publicação oficial da revista chinesa, exploração, óbvio e assiduamente, cada número dessa revista que me interessa, e novamente, os artigos que ela publica em mim abriram o novo horizonte, começam a refletir sobre os fenômenos insólitos da natureza e do espaço. Lembro-me de uma aventura que, pessoalmente, me vi no campo. O fato se passou na nona equipe de produção da Brigada de Daba, da Comuna Popular de Xiliang, do distrito de Gengi, King, província de Ganso. Essa Brigada de Produção opera no grande deserto de Tengi, Kelly, ao norte da China. Era 29 de junho de 1974, às 21 horas, mais ou menos. Nessa época, os jovens cidadinos não podiam ficar nas cidades e todos deveriam ir trabalhar. As montanhas ou nos campos, obedecendo ao apelo do governo. Deixei minha família de operários para vir instalar no deserto de Tengi, Kelly. Em 29 de junho de 1974, quando caiu à noite, fui jantar no restaurante reservado ao pessoal de jovens cidadinos transplantados para o campo. Enquanto andava ao longo de uma plantação de arroz, reparei supramente um homem todo negro, que se mantinha à minha frente, a uns 8 ou 9 metros. Ele me pareceu robusto e grande, à altura de 1 metro e 80. Como estava muito escuro, eu não pude deixar ninguém os detalhes do seu perfil. Esse homem negro se destacava bem na noite, pois seu corpo brilhava ligeiramente. Pensei que fosse um camponês que viesse supervisionar o sistema de irrigação. Eu lhe gritei, quem vem aí? Perguntei. O homem negro grilhante não se mexeu nem respondeu ao meu apelo. Então eu o graçajei. Se você não vier, eu vou lhe dar um número. Imediatamente o homem começou a brilhar mais forte e bruscamente se escondeu entre os matos altos. Com cerca de 1 metro, procurei entre esses matos para encontrá-lo, mas em vão. E ao cabo de alguns minutos eu o abandonei. Então senti medo e fugi correndo, retornando ao posto do pessoal de jovens cidadinos, contei minha aventura e a meu camarada de quarto. Como isso se passou em plena efervescência política, nós não ousávamos apelar para a direção, muito menos falar do acontecimento aos camponeses. Entretanto, dois dias depois do mesmo local, o chefe de nosso brigado encontrou um homem negro, ligeiramente brilhante. O mesmo homem, talvez. Durante muito tempo, nós pensamos que um homem negro brilhante fosse um monstro. Nós não ousamos nos aproximar da plantação de arroz, mesmo durante o dia. Depois eu refleti frequentemente em minha aventura, mas nunca pude explicar o que vi. Entretanto, terminei de ler o número 4 da sua revista, onde um artigo fala das atividades aos homens de negros nos Estados Unidos. E isso me decidiu a lhe relatar a minha própria aventura. Eu encontrei um homem de negro, Wang Shili, é jornalista de um jornal da província de Sanche. Durante sua investigação sobre o fenômeno OVNI, conversou com alguém chamado Li Jingyang, funcionário encarregado da segurança de uma usina militar. Chama-me Li Jingyang. Eu li o seu relato de observação do OVNI, especialmente para lhe perguntar o que se passou. O fato aconteceu em 1963, quando eu tinha somente 6 anos. Você se lembra de um fenômeno OVNI? Pergunta. Um dia de 1973, fazia tempo bom e algumas nuvens flutuavam no céu. Eu e os camponeses brincavamos na rua do quarteirão das habitações de Minas, perto da cidade de Yang, Kwan, província de Shansi. Havia poucos transeuntes, nós olhamos o céu e para o nosso grande espanto vimos uma coisa em forma de disco surgir das nuvens. O disco ficou imóvel no céu, sem fazer qualquer ruído. De cor prateada, ele brilhava intensamente e refletia os raios do sol. Para ser mais exato, o objeto parecia-se com dois pratos invertidos, um sobre o outro. Não estava muito longe de nós, nem do solo. Podíamos vê-lo claramente. Seu diâmetro era cerca de 7 ou 8 metros. Nós não vimos nele, nem porta, nem janelas. O objeto era hermeticamente fechado e muito liso. Como nós éramos muito jovens, pensamos que fosse um avião de um novo tipo. 10 minutos mais tarde, o objeto nos penetrou no ano próximo e assim desapareceu. Quando você encontrou um homem de negro? Pergunta. No dia seguinte, quando eu andava sozinho pela rua, um homem todo de negro veio ao meu encontro. Trajava vestes negras? Pergunta. É isso? Que estatura? Pergunta. Estatura muito grande. Ele barrou o meu caminho e me perguntou se eu tinha visto na véspera um disco no céu. Como eu não ouvi bem, ele repetiu sua pergunta. Eu lhe respondi afirmativamente. Ele apontou para o céu, onde o objeto luminoso tinha feito sua aparição e me perguntou. Ele estava ali? Pergunta. Eu lhe disse que sim. Ele me aconselhou nunca a dizer o que tinha visto para outras pessoas. Somente depois que ele dei minha palavra, me deixou partir. Você quer descrever a pessoa de preto? Pergunta. Eu me lembro que fiquei preocupado, pensando nesse personagem desconhecido. Só que ele era morena e esqueci o aspecto de seu semblante. Sua enotação. Muitas pessoas o viram. Todo mundo falou dele e compreendeu seus gestos. Que relação você crê? Existir entre o objeto vazio e não identificar do homem de negro? Pergunta. Pense que existe qualquer relação interna. Um homem de negro andava de uma maneira maquinal. Falava, mas sua boca não se movia. E desapareceu na esquina da rua, subentamente. Tratava-se de um homem normal? Pergunta. É possível, mas eu juro que tudo o que lhe contei é verdade. Eu não conto mentira. Eu posso... Eu penso que você acredita em mim. Pensamos que o fenômeno da qual Li, Jin e Yang talvez seja real, mas que não... Há necessariamente uma relação entre o homem e o homem de negro. O jornalista Wang Chili nos aconselha a não nos demorarmos nesse caso. Ele subiu três vezes em um homem. Um relato que suscita dúvidas. Toda pesquisa científica séria sobre os homens. Põe em questão aos indivíduos que alteram a verdade com suas mentiras e engordos. Em meu arquivo há inúmeros relatos e cartas providas de pessoas portas sérias. Eis um desses casos mais típicos. Trata-se de um artigo intitulado. Ele subiu três vezes em um óbvio. Escrito pelo diretor da sessão da Sociedade Chinesa de Estudos de Explicadores. Provente e chance estudante na sessão de mecânica do Instituto de Estradas de Xi'an. O autor não quiser ver o seu nome. Assina por X. O texto que se segue não é romance de ficção. É uma entrevista real. Como esse texto foi escrito sem ter tido consentimento da texta, Eu me permito calar quanto ao verdadeiro nome desse testemunho, que eu designarei por A e os outros personagens por B e C. No que concerne a veracidade desse texto, é relatado para os leitores que me façam seu julgamento após a leitura. Todas as opiniões serão bem recebidas. Meu endereço caso postar o número 116, Instituto de Estradas de Xi'an, província de Xansi. Há pouco tempo eu recebi uma carta de um membro da Associação de Pesquisa de Olhos de Pequim, que me confiou um fato inaudito, mas é o camarada A, que trabalha no Instituto de Província de Xansi, subiu três vezes em um ao vivo durante sua missão em Pequim. Tendo sabido dessa notícia espantosa, eu me dirigi acompanhado de J, estudante da Universidade de Comunicação de Xi'an, membro da Sociedade Chinesa de Estudos de Estudadores, ao Instituto mencionado na carta onde nós nos encontramos. O camarada A, normalmente A, é apaixonado pelo estudo de óvios e de percepções extrasensoriais. Ele nos reservou uma colhida calorosa e nos contou sobre o fato de ter subido três vezes em um ao vivo quando eu estava em missão em Pequim. Fim de abril de 1981. A foi a Pequim em missão. Ele se alojava no Instituto de Pesquisa de um Ministério do Governo Central. Levado pela sua curiosidade, possuou paixão pelos óvios e percepções extrasensoriais. Tomou conhecimento de B e C por intermédio de um amigo professor na escola normal de Pequim. B decifrava caligrafias e C possuía dom de percepção extrasensorial. B é conhecido no país, pois apareceu muitas vezes com sua irmã Caçônia no filme Acredite. A mostrou a reduciência e vida e a época de ciência onde estão publicados fotos de um óvio. A B, que ali lançou os olhos por um momento, disse que nesse óvio havia uma mulher. B descreveu mesmo a construção do óvio. Então, A teve a ideia de sugerir que se entrassem em contato com os ex-terrestres por meio da telepatia para lhe pedir permissão para subir no óvio. Sua proposta foi imediatamente aceita por B, I ou C. Os três levantaram a cabeça para o céu e transmitiram o pedido por telepatia. Um momento depois, B disse que ele ouvia uma voz lhe dizer Você receberá a resposta durante a noite, mas A e C não ouviram nada. Primeiro visito ao óvio. Em primeiro de maio, a A se deitou antes das vinte horas da noite, no mesmo quarto. Logo em seguida, os outros também dormiram supramente. Ao ouvir uma voz que ele sussurrava Como nosso óvio é muito pequeno, ele não pode conter duas pessoas. Logo que você suba a bordo, você será submetido à hipnose. O óvio desceu então, passando através da parede. Ele lança um feixe de luz que se apodera de ar e o transporta imediatamente para dentro do óvio. Que toma então lentamente altura e se dirige para o céu, mas é mais e mais rápido. A podia ver a escuridão da noite e as estrelas que caíam na frente e atrás. Uma após a outra como relâmpagos. A escotilha do óvio não parava de se fechar. De se abrir e se fechar novamente, etc. A lançava um olhar para o interior do aparelho. Tudo estava iluminado como se fosse o dia claro. No meio da peça havia uma tela onde se viam as imagens de constelações e estrelas que o óvio sobrevava. Diante da tela estava sentada uma moça loura que, sorrindo, disse a... Para lhe retribuir pelo seu ardor em estudar os óvios, você é levado hoje em viagem pela imensidão do espaço. Ela aconselhava a falar o menos possível, olhar o melhor possível. A responde-lhe que tinha uma sensação de alta pressão, mas apenas terminou de dizer isso. Na mesma hora o sentiu-se bem. O óvio voou mais um tempo e depois se aproximou de uma área de lançamento. A jovem loura pediu várias vezes permissão para aterrissar, mas lhe recusaram a cada vez. O óvio sobrevoou a área de lançamento. A olhava para baixo e viu que tudo ali jorrava luzes e que, não longe da torre de controle, estavam pousados diversos óvios de várias formas. O que é lastimado é que a não viu outros extraterrestres. Uma meia hora depois, a foi levada de volta ao local de onde partiu. No dia seguinte, em 2 de mar de 1981, a encontrou o B. Ele pediu informações sobre o que se tinha passado na noite anterior. Para seu grande espanto, a aventura que bem tinha vivido era em tudo igual a sua. O que é mais espantoso ainda é que, na noite de 1º de maio, dormindo, se ouviu uma voz lhe dizer, como nosso alvinho é muito pequeno, nós só podemos levar duas pessoas no céu. Pedimos desculpas. Segunda visita ao alvinho. Em 2 de maio, à noite, adormeceu rapidamente. Pouco depois, ele ouviu de novo a voz que o convidava a subir no OVNI. Ele se sentiu carregado por uma força desconhecida. Entrou no OVNI pela escotilha. Dessa vez, havia duas jovens, duas verdadeiras pequenas. Pareceu-lhe que as conhecia, mas não se lembrava de seus nomes. A jovem Loura, encontrada na primeira visita, veio recebê-lo. Ele disse, hoje vocês poderiam ver seus ancestrais e a forma original de vossa terra. Vocês poderiam verificar também uma parte da teoria de Einstein. E os três passageiros viram sobre a tela diante deles. Desfilar uma série de imagens retratando as diversas épocas da China antiga. Finalmente, sobre a tela, apareceu a terra em sua forma original. Em um piscar de olhos, o OVNI chegou sobre a rampa de lançamento. Dessa vez, a permissão de apressar foi obtida. Quando o OVNI pousou um grupo de extraterrestres, parecido com os terráqueos, dirigidos para o OVNI. A saiu e foi transportado pelo OVNI. Puseram-lhe sobre uma prancha, submeteram-no a exame minucioso por meio de instrumentos. Por fim, ele foi devolvido ao seu lugar no OVNI. Em 3 de maio, o A reviu o B, que não lhe disse nada. Mas o irmão mais novo de B contou a A que, na noite anterior, ele havia visto um grande engenho voado pousado em seu quarto. Do OVNI desceram alguns homens vestidos com aventais, tendo nas mãos instrumentos de cirurgia. Eles haviam posto seu irmão sobre sua cama. Eles haviam aberto o ventre para costurá-lo em seguida. Depois, eles partiram sem dizer palavra. O irmão caçou de B até mesmo desenhou um esboço do engenho voador para a mãe de B testemunha que ele também ouviu um ronco que se aproximou mais e mais e que, lhe pareceu, entrou na casa para descrecer alguns minutos depois. Terceira visita ao OVNI. Na noite, quando abriu os olhos, um homem estava em pé diante dele. Ele viu que esse homem tinha todo o corpo coberto de curtos pelos cinzentos, que sua pele parecia a de um esquilo. O homem tinha os dentes grandes de fazer medo. Ele fez um gesto com o braço imediatamente. A foi transportado pelo ar e flutou até o OVNI, pousando do lado de fora perto da janela. Vinte minutos mais tarde, o OVNI aterrissou na área de lançamento. Guiado pelo homem com pele de esquilo, a visitou. Encontrou muitas criaturas com pele de esquilo que faziam manutenção dos OVNI. Enfim, ele foi transportado de novo para o OVNI. No retorno, a jovem Loura, conhecida, conversou com a que lhe colocou uma série de questões. Sua conversação durou cinco minutos. Por que vocês não têm coragem de entrar em contato com os terratos? Pergunta. Por que na Terra há guerras? Nós somos amantes da paz? Não queremos causar mal aos outros? Quantos anos sua técnica está mais avançada que a nossa? Pergunta. Três ou quatro mil anos. Acabei de ver que todos os vossos OVNI possuem sobre a área de lançamento. Seu pedido é aceitável, mas no momento nós não temos muitos. Nós lhe satisfaremos em pouco tempo. Já que vocês podem saber o passado da humanidade, certamente podem também conhecer seu futuro. Pergunta. Certamente, mas eu lhe digo logo que não diga nada a ninguém, senão nós tomaremos severas medidas contra você. Devido a essa advertência, a Asse Record vai revelar o conteúdo do resto de sua conversa. Quanto à aparência do OVNI, a fez um desenho no qual se vêem duas fileiras de escotilhas. O prato inferior é maior que o prato superior. Investido sobre ele, por outro lado, em novembro de 1981, a contrair uma gripe durante vários dias, teve febre. Logo que ele sarou, numa noite, ouviu uma voz que lhe dizia Nós habitamos um planeta, desejamos trocar informações científicas com os terráqueos, a fim de elevar o nível tecnológico da Terra, pois no espaço, vossa civilização está muito atrasada. Atualmente, A está de retorno a Xi'an e tem consciência de que seu sistema nervoso está abalado. Ele frequentemente tem dores de cabeça. O exame médico confirmou que A sofre de nevrose. Nervrose. Mas antes, enquanto era pesquisador científico, A estava sempre com boa saúde. Seu sistema nervoso funcionava normalmente. Agora A tem de frequentar o hospital para fazer tratamento. Outubro de 1981, em Xi'an, nós pedimos a nossos leitores que não riam depois da leitura desse artigo, pois os países onde se desenvolve de modo frutífero a pesquisa científica produzem também textos assim. A seriedade caminha sempre para o lado engudo. Chibon, a China e os eixos terrestres. Chibon, a China e os eixos terrestres. A China e os eixos terrestres. A China e a China e a China e os eixos terrestres. Obrigado.